E portanto, as duas equipes estão ali se posicionando, o comercial, como você bem sabe, amigo internauta, com o seu tradicionalismo uniforme, camisas vermelhas com números brancos visíveis e calções brancos. A equipe de Rio Verde com um uniforme esquisito, eu nunca vi esse uniforme, eu diria camisas azuis, azuis escuros com calção mais escuro ainda e números totalmente inelegível, totalmente. O número disso a gente não consegue enxergar. Com um radar aqui, com uma câmera de mais resolução, a gente não consegue. Uma loucura isso aí, né Gilson? Uma loucura, rapaz. A gente consegue, a federação, o juiz de futebol, o desrespeito da imprensa, com o torcedor. Aqui não tem que adivinhar as coisas, né? A própria diretoria do time, será que não sabe, será que não vê? Meu Deus, será que não... A gente, eu particularmente, quando vou trabalhar, eu me preparo em casa, olho a camisa, arrumo meu cabelo, aí eu vou agora, mas será que não vê? Você também vai ser você, você e o Maurício, o meu amigo Gerson, todo mundo quando vai para o trabalho, se prepare, vê que o que vai, né? Se está bem, se está apresentado, agora olha só o Rio Verde, rapaz. Olha, realmente, eu nunca vi isso. Nunca vi a gente que acompanha futebol há muito tempo. E olha, é uma coisa totalmente ineligível. O desrespeito, fora do brigadeiro. É, ineligível. Nós não conseguimos aqui detectar aqui a numeração. Essa numeração nessa camisa azul escura, Gilson, tinha que ser semelhante àquela do patrocinador que está em cima lá. É o patrocinador que talvez tivesse que estar com a cor escura e a numeração que tinha que estar com a cor branca, né? É, tudo pronto aqui. Antes de começar a partida, eu aproveito para mandar um abraço lá para Belo Horizonte, onde está meu filho? Alô, Fabinho. Abraço para você, para a Nunu. Descendo um pouquinho mais lá para Congonhas. Pessoal de Congonhas. Alô, Beto Veneno. Alô, Marcão. Alô, Fernando. Alô, Ivan. Lá em Murtinho. Alô, Patrícia. Alô, Ivana. Alô, Silvio. Abraço para você, Silvio. Para quem mais também. Alô, Silvia, Regina, Ana, Ângela. Um abraço para todo mundo de Congonhas. Subindo um pouquinho mais, parando lá em Lafayette. Alô, alô, seu Jairo. Alô, alô, seu Jairo, dona Zilda. Alô, Samuel. Alô, Adão. Abraço para vocês. Vai começar o jogo. O comercial já deu o toque inicial na partida. É o comercial. É a Via Morena, amigo internauta. Muito obrigado pela sua audiência. Em nome da Supri-Tec, com duas lojas para servir o melhor. Uma na Rua 13 de Maio, 856. A outra na Fosso Pena, Correio Barbosa. Vedendo tudo para você. Informática, artigo para escritório, Suprivento e tudo mais. Com o telefone 3313-9500. Galilu dos Esportes. Fica localizado a 7 de setembro, 254. Telefone 3684, 2210. E Prefeitura de Campo Grande, em dias melhores, é a gente que faz. Olha o comercial com a bola. Hum, passou. Uma jogada ali bem careta. Ficou como o Romário. Já sofreu a primeira falta do Romário, parece, né? Uma jogada esquisita do comercial, jogada careta do comercial, que o Romário teve que fazer a falta, né, Vandoneu? A falta providencial, né? Exatamente. Com menos de um minuto de jogo, Gilson, o time do comercial já fez uma falta, de certa forma, até desleal contra o time do Rio Verde. E agora o jogador do Rio Verde se prepara. Provavelmente deve alçar a bola na área, né? É, já não gostei da forma como o comercial começou jogando. Fala uma brincadeira, viu? Eu não gostei. O time que precisa vencer, desculpa, eu vou aderir, eu tô roubando seus comentários, mas essa é a minha concepção. O time que precisa vencer tem que massacrar o adversário no nascedor. Ó, bateu a falta perigosa! Quem bateu ali foi o Romário. Mesmo assim, o goleiro Aldo foi nela, mas ela levou susto, rapaz. O chute é seco, é perigosíssimo, quase, quase o Rio Verde. Chegou o Valdelei. Uma falta bem batida, o jogador Romário procurou obter uma visão melhor no chute, encobriu a barreira e quase o time do Rio Verde chega ao primeiro gol. Tá, portanto, saindo para o jogo, a equipe do comercial. A bola está com o Romário, tentou de lançar ali para o Robinho. Chegou até o Amaral, vai levantar o Amaral, lendo a bola, o Amaral vai passar por ela. Chegou com o Jean Carlos, bateu! Gol! Do comercial! Jean Carlos! Jean Carlos! Aproveitando o descudo do defensivo da equipe do Rio Verde, bateu a roupa praticamente o goleiro William, com ele se atrapalhou o zagueiro Vieira. A bola sobrou limpa para Jean Carlos, que não teve o trabalho para mandar para dentro do gol do time do Rio Verde. Está merecendo a abertura do placar aqui no Moreno. O comercial saiu da frente, fez aquilo que eu estava falando, que eu estava pedindo. O comercial tem um, o Rio Verde não tem nada. E agora, Valdinei, o que é que muda na postura do time do Rio Verde? Uma bola muito bem cruzada na área, a falha da zaga do time do Rio Verde, de forma ingênua, o time do Rio Verde falhou, e o jogador Jean Carlos de muito talento, acabou concluindo para abrir o placar. 1x0 para o time do comercial, o time do comercial, como a gente já esperava, vai vencer essa partida com certa facilidade, e vou até dar um palpite. O time do Rio Verde dificilmente conseguirá fazer gol no time do comercial. Está certo, portanto, o comercial já está bonito na frente. 20, 24, vai para 21 pontos, né? 21 pontos, um gol marcado por Jean Carlos, dá vida nova ao time do comercial. Dá novo ânimo ao time do comercialino, e com isso, a torcida, ali um grupo de torcedores de aproximadamente 40 pessoas, gesticulando o time do comercialino, a bandeira comercialina, saudando o time que está vencendo por 1x0. Olha o comercial com a pasta de bola. Rapaz, também está na hora de ser refletor, né, Valdemar? Isso que eu ia dizer, Gilson, olha, o jogo já deveria iniciar com os refletores acesos. Aceso, rapaz. Por que é tão difícil, meu Deus do céu, fazer futebol aqui em Mato Grosso do Sul? Será que os dirigentes não percebem? Será que só a imprensa que percebe, ou nós que somos muito chatos, Valdemar? Falta da verdade, Gilson, uma palavra mágica nisso tudo. Organização. Falta o bom senso e a organização nas coisas. Isso é uma coisa óbvia, né? A gente está vivendo na estação do outono, e evidentemente o sol se põe um pouco mais cedo, já começa a escurecer às 17 horas, os refletores já deveriam estar acedos. Já, rapaz, é inacreditável. É time que entra com a numeração totalmente invisível, a administração do Morenal que não acende os refletores. É, rapaz, eu não sei, acho que temos que voltar a fazer tudo na era do Amadorino, que é muito melhor, viu? Na bola aparece ali o Amaral para fazer na cabronça e deu a revista do Morenal. O Amaral buscando o Memé, mas já recuperou a defensiva do time de Rio Verde, mandou para fora. Mais uma vez, o Amaral vai fazer o levantamento. 1 a 0 para a equipe comercialina. Começa a vencer no comercial. Começa bem. Olha o Robinho, olha o Robinho. Dribrando o Robinho, voltando para o Amaral, vai levantar lá o Amaral. Buscando ali de fundo o Amaral. Ainda o Amaral. O Amaral, o que é isso? O Amaral, cuidado. Vai machucar o Amaral. Ainda ele, levantou agora o Amaral. Vai sobrando para o Memé. Mas já afastou bem. Ali o jogador que é o... Paiano. Paiano da equipe de Rio Verde. Opa, buscando contra-ataque a equipe de Rio Verde, mas já retorna a defensiva do comercial. A barra vai ficar lá na direita com o jogador, que é a Giordano. O B7 tranquilo agora. Servindo para o Amaral. Devolvando para a Giordano. Interpõe-se ali o jogador, que é o Darlan. E com isso, apareceu o lateral esquerdo Anderson, da equipe de Rio Verde. E mandou para fora a remessa manual. Favorece a equipe de Rio Verde. Gil, se esse jogador, Amaral, está desempenhando um papel muito bom aqui. Um papel de ala aqui, de ala esquerda no time do comercial. Foi dele o cruzamento para o jogador, Jean Carlos, concretizar o primeiro gol. Lá vai o Rio Verde. Bombeira da defensiva do comercial. Chegando ali o atacante que é o jogador Jonathan, mas já retomou pelo comercial o Andreson, que votou o time do comercial na partida de hoje. O comercial tranquiliza tudo, a bola vai ficando ali com o... Era o Jean Carlos? Não, não era o Jean Carlos não. Era o Darlan que caiu por ali. Memé, Memé. Estou visando melhor, Memé. O árbitro viu, parou. Memé, não mirou. Memé mesmo. O Andreson está com ela. É a Via Morena, amigo internauta. Muito obrigado pela sua audiência. Mostrando para você o campeonato sul-mato-grossense ao vivo, direto aqui do Morena. Onde a equipe do comercial está vencendo no primeiro tempo. A equipe de Rio Verde pelo placar de um tanto a zero. Chegando o comercial, químico do lançamento, recebeu o Memé. Buscou o fundo, o Memé cruzou. Ah, Memé, não é assim não. É aquilo que eu falo, Vanderei. É aquilo que eu falo. Vou me tornar outra vez, chato, repetitivo. Tem que ser a bola alçada na marca do pênalti. Não pode cruzar assim a meia altura, que favorece a defensiva, meu Deus do céu. É um cruzamento muito mal feito. O jogador Memé, nessa posição que ele joga, ele não tem muita experiência não. Isso aí é mais para um ala. Lá vai o comercial. Chegando o comercial, mais uma vez, apareceu por lá. O lateral esquerdo Anderson, o Luquice Brincadeira. E mandou para fora. Arremesso manual favorável ao comercial. Quem bate é Giordan. Buscando o Darlene. Ouvir para o Giordan. Outra vez para o Darlene. Agora, buscando lá para o Giancarlo. Opa, opa, opa. Eu vi. Pegou a falta. Pegou a falta. Quase no bico da grande área. Aqui é a distância. Agora que estão sendo refletores. Quantos minutos vem do jogo, Vanderei? Nós temos agora oito minutos. Oito minutos. Agora que o refletor, agora até esquentar. Tudo isso, rapaz. Quinze minutos, Jus. Quinze minutos. Quinze minutos, é. O refletor está totalmente funcionando. É. O primeiro... O refletor é somente de uma torre. De uma torre, é. Quatro torres. Giancarlo na bola. Agora, coitado do goleiro. A gente pode falar que é frango, né? Giancarlo correndo, levantou... Sobre o gol. Guarnecido pelo goleiro William, da equipe de Rio Verde. Um abraço para você, amigo internauta. Via Morena. A primeira rede de TV via internet do Brasil. Conosco, a tv corumbá.com, a tv aqui da hora.com, tv transagosto.com, tv pontapurã.com, tv brasiluel.com. Todo mundo ligado no futebol sul do Grosense. Em nome da Supretec, também em nome da Galeria dos Esportes, da Prefeitura Municipal do Corumbá e da Associação Comercial de Campo Grande. O comercial tenta sair... O Rio Verde tenta sair para o jogo. A bola ficou lá do outro lado com o jogador que é Birubiro. Mas já voltou aqui Birubiro, servindo para Claudinho. Claudinho deixando com Ederson, a lateral esquerda. Buscando o contra-ataque, Ederson. A bola fica de graça para Andrezão, que vai proteger. O que vai fazer? Um chutou em cima do atacante da equipe do Rio Verde. Ainda quase se complicou o comercial. A bola ficou com o Romário e chutou. Vai saindo por aqui, pelo lado de fundo, não. Retornou aqui o azul. O azul pega pela equipe do Rio Verde. Um a zero para o comercial. Ainda a bola está com o Claudinho. Ainda a Claudinho passou pelo jogador, que é o Robinho. Apareceu aqui, confusão na hora do comercial. E com isso, a equipe do Rio Verde vai levar a melhor. A bola está ali no ataque com o jogador Ronan. Aí Ronan busca a grande área, vai deixar com o azul. Ficou com o azul, paparicou para lá a jogada. Deixando para o Ronan novamente, foi tendo de fundo. Pode fazer cruzamento. O Ronan vai invadindo. Olha, o que é isso? O cara está entrando no comercial como se entra assim no bar, cara. O que é isso? Inacreditável. Faço, faço. Gilson, queremos aproveitar aqui para confirmar o resultado final do jogo do Sene com o time aqui da Ones. 3 a 1 para o time do Sene. 3 a 1, portanto. Então, confirmado, já acabou lá aqui no Ouro do Furacão, que é um estádio que fica aqui pertinho, aqui do Morenão, onde nós nos encontramos nesse momento. O Ouro do Furacão é o estádio do Sene, que foi inaugurado em 2009. E o Sene, todos os jogos, praticamente todos os jogos do Campeonato Estadual, ele mandou lá no seu estádio, com isso diminuindo os custos. E o Sene confirma o seu favoritismo como o melhor time do campeonato. Não perdeu nenhuma partida no seu estádio. Aliás, eu tenho aqui os dados. Enquanto o amigo vai vendo ali o jogo do comercial, eu tenho aqui os dados tudo letados. A equipe do Sene, o último jogo, o Sene tinha até um mês que não perde o jogo, rapaz. A última derrota do time do Sene foi no dia 27 de março, que o Sene perdeu de 3 a 2 para o Maracajú. Justamente. Olha o cheiro do comercial, bala com o Robinho, vai buscar ele de fundo, Robinho. Foi muito o Robinho, perdeu de fundo, Robinho. Foi muito. Foi muito, se eu com o bola e tudo. Ele ficou tanto entusiasmado. Vou se consacrar, vou se consacrar. Aí, tudo que deu, se eu com o bola e tudo. E estava sozinho na jogada. Tinha a oportunidade de avançar ou cruzar a bola que tinha jogador do comercial em boas condições. Ele pensou isso, vou se consacrar, eu vou se consacrar. Isso é o que o bola e tudo. Realmente, aqui nós temos aqui marcado, Valdenei, a única, a última derrota do Sene foi para o Maracajú por 3 tentos a 2 no dia 27 de março. E o único empate sofrido também pela equipe do Sene foi no dia 16 de abril, aquele 0x0 em aqui da hora, quando nós estivemos lá, tá certo? Com a vitória de hoje, a equipe do Sene chegou à sétima vitória consecutiva. Quer dizer, um número altamente invejável para o time de futebol, não é, Valdenei? Gilson, o time do Sene realmente disparado, o melhor time no campeonato. Já garantiu a sua classificação e é o franco favorito para ser o campeão desse torneio, desse campeonato Sumato Grossense. Gilson, quero aproveitar e mandar um grande abraço para uma pessoa muito especial que está nesse instante ligada na nossa programação aqui acompanhando. Quem que é? É a minha mãe, a Dona Maria. Ah, Dona Maria, um abraço para a senhora, Dona Maria. Hoje eu estive com ela na hora do almoço e ela disse, meu filho, manda um abraço para mim. Então, um abraço a minha mãe, Dona Maria e a minha irmã, Sida, que estão acompanhando a programação da Via Morena. Beleza. Então, eu ratifico, ratifico, ratifico o abraço do Valdenei para a Dona Maria e também para a Dona Sida, um abraço, Sida-se, afetuosamente abraçadas, tá certo? E continuo com a programação, com a transmissão aqui pela viamorena.com, mostrando o futebol Sumato Grossense para você. E também aproveito para mandar um abraço. Ô, Maurício, quer mandar um abraço para alguém, Maurício, ou não? Quer mandar um abraço para alguém, ou não? Não, Maurício não manda para alguém, Maurício é um cara sério, né? Eu quero mandar um abraço também para os nossos internautas cativos da Via Morena, aqui lá das Minas Gerais, né? Para o Fabinho, seu filho, pessoal que sempre está acompanhando a programação nossa, as transmissões, um abraço também para o pessoal também de Fortaleza, que é fã das transmissões da Via Morena, a Márcia e a Giane também, que sempre acompanham as transmissões. Está chegando a equipe do Rio Verde, não sei não, cara, parece que o Rio Verde gostou do jogo, começou a fazer 1 a 0, não sei se a impressão minha, se diminuiu o ritmo, se já está achando, olha o Rio Verde chegando, fazendo carnaval para ali, o jogador que é o Ronan, busca o fundo do Ronan, tem a marcá-lo, o jogador Giorno deu também o adresão, o Ronan voltou, deixando bem aqui no começo do jogo do Brasil com o Claudinho, o Claudinho busca no centro-avento, que é o jogador Jonathan, caindo aqui pelo setor da lateral direita, voltando Jonathan, deixando com o Diogo, Diogo tem a marcar o jogador Memé, vai Memé, vai Diogo, levou o melhor para os colos de fundo, cruzou rasante, ficou fácil para o jogador Caizão Péu fazer, o corte mandando para fora, arremesso manual favorável à equipe do Rio Verde, que já fez a cobrança através do jogador, que é o azul. O comercial de Murilo Ruto, o que foi, Valinei? O a zero está bom demais, o que foi? Com 14 minutos de jogo, o que ocorre é o seguinte, o time do Rio Verde talvez não tenha jogado nenhuma partida num campo grande igual esse, está acostumado a jogar em campo pequeno, então o time do Rio Verde está começando a gostar do jogo, está partido para cima e tal, o time do comercial depois que marcou o primeiro gol, está tranquilo, está jogando cadenciado, mas eu acho que até o instante, Gilson, o time do comercial é melhor, oferece muito mais perigo quando entra para o ataque, esse jogador Robinho, o jogador Giancaro, são jogadores de muito talento e com certeza de decisão. Virou Giancaro lá buscando o Darlan lá pela direita, vai receber o Darlan, que é marcado o jogador, que é Anderson, Darlan voltando para o meio, o que é isso? Essa bola não pode fazer esse tipo de passe não, rapaz, você que é profissional não sabe, olha a equipe do Rio Verde buscar o ataque com o jogador Jonathan, será que o jogador que joga futebol não sabe que ele pode ver esse tipo de lançamento? É um lançamento muito bizonho do time do comercial, bizonho, bizonho, foi de técnica mesmo, o que você está falando? O time do comercial está desprezando, está menosprezando o time do Rio Verde, é preciso jogar com mais seriedade, e o time do comercial se forçar um pouquinho mais a barra, acaba marcando o seu segundo gol, o time do Rio Verde é muito ingênuo na marcação, na sua parte defensiva. O Rio Verde vai para o jogo, vai para o jogo, vai para o jogo, apareceu lá um 15 de brincadeira, o jogador Andrezão, mandou lá do outro lado o Larquimacá Descoberta, onde não tem ninguém por lá. Agora, o Valdenei, hoje eu estava ouvindo uma... Chegando aqui do Rio Verde, olha que perigo para o comercial chegava por ali, o jogador Jonathan, ficando ainda com o Diego, lá pela esquerda, o Diego. Já marcou? Impedimento. Impedimento, está certo. Eu estava ouvindo uma rádio aqui de Campo Grande hoje, o Valdenei, até mudei, eu deixei no dial, mudei como mudando, eu me rádio aqui na antiga de dial, ainda no controle remoto, até o nosso amigo, mas em questão de ética, não vou falar o nome dele aqui, rapaz, ele falando do jogo da Série B do Brasileiro, que um certo canal vai mostrar daqui a pouco aqui em Campo Grande, ele falando do jogo comercial em Rio Verde, e esse amigo nosso tem uma penetração na Prefeitura, lá na FUNESP, na Fundo Esporte, quer dizer, nos órgãos que patrocinam o futebol submetogrossense, que nascem o futebol submetogrossense, mas no programa dele, que tem uma ótima audiência, não é para falar, rapaz, não é acreditável. É, as pessoas precisam, é, lá vai o comercial. Chegando do lado de cá com o Amaral, levantou a cabeça o Amaral, vamos ver se é o dever de casa, hein, cruzou o Amaral, muito bom cruzamento, ele fez certo, hein, ele fez certo, cruzou na marca do Pedro, ficou com o Ramalho, Ramalho se embola com a bola ali, levou melhor o Ramalho, abriu lá na direita para Giordano, se colocar o ófica Giordano, mas é só Giordano mesmo, tentou lançar para o Darlan, se embaralhou ali com o Anderson, levar melhor porque ganhou o arremesso manual favorável à equipe do comercial. Essas pessoas, Gilson, que têm, é, opinião formada, que têm influência com seus pensamentos, precisam contribuir de forma decisiva para o engrandecimento do nosso futebol. Ninguém é contra, é, as estações de televisão, as emissoras transmitir jogos de fora do Campeonato Brasileiro, que é a elite do campeonato, mas nós precisamos olhar com carinho no futebol sul-mato-gracense, a imprensa, os órgãos de imprensa, todas as pessoas diretamente envolvidas e até indiretamente envolvidas também precisam dar a sua parcela de contribuição. Tem, sem dúvida, sem dúvida, eu também concordo com você, aí cada um assiste o que quer, mas só que cada um, porque eu fico revoltado, porque quando chega a Copa do Brasil, que vê um grande time, um time de expressão, joga aqui no Morenão, aí todos os pessoais estão na fila para poder pegar credencial, para poder pegar cortesia, e são os primeiros a receber o credenciamento e as cortesias, isso que me revolta mais, viu, Vandonei? Uma falta perigosa aí para a equipe do Rio Verde fazer a cobrança, na bola aparece o jogador Claudinho, um olho para o Guarani, a seu canto do goleiro Aldo, subiu a, não deu nada colada, vai ficar fácil para o zagueiro Amaral, que se jogando com o Memé, recebeu o Memé, vai buscar o contra-ataque, hein? Para Jean Carlos, o grande ciclo do gramado, Jean Carlos virou, segurou ainda, vai ficar com o Ramalho, já retomou, opa, chegou ali o Ramalho, vai tomar cartão amarelo, vai tomar cartão amarelo o Ramalho, hein? Chegou firme, não, número sete da Arlã, é o seto da Arlã, seto da Arlã, tomou cartão amarelo, número sete do comercial, da Arlã tomou cartão amarelo, uma entrada meio desleal, ali no jogador Ronan, da equipe do Rio Verde. O comercial se perdeu, Vandonei? Se perdeu, está bom demais, o que você acha do comercial? Nós estamos em quantos minutos? Nós estamos agora com 19 minutos de jogo, o time do comercial ainda é melhor, é um time individualmente, tem muito mais talentos, mas o time do comercial parece que depois do gol, estagnou, não está forçando a barra, não está, parece que está jogando de forma muito cadenciada, eu acho que até está menosprezando o poder de ataque do time do Rio Verde, não adessa o Rio Verde pode acabar se encontrando aí, marcando um gol e complicando para o comercial. Será que ele entrou com aquele raciocínio, aquele pensamento de que 1x0 é goleada? Será que é isso? O comercial está passeando em campo, não está jogando com seriedade. Isso é mal, isso não pode subestimar o adversário, eu falei que o comercial tem que passar por cima, porque é mais em tudo, agora se estiver subestimando, se ele está achando que 1x0 está bom demais, tem ganado. E uma falta agora que o jogador Jean Carlos vai alçar na área. Observa-se a colocação de seus companheiros, o jogador Jean Carlos. Vai ser autorizado pelo árbitro Gilson, não xará. Levantou, ficou fácil ele para o azul afastar. A bola vai cair do outro lado com o jogador Giordano. Foi puxado, 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 pode parar, pode parar. Foi puxado abruptamente pelo atacante Jonathan, da equipe do Rio Verde, e o árbitro Gilson, viu? Ele deu o cartão ou não? Não, 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 não. É a Via Morena, amigo internauta, muito obrigado para você, onde quer que você esteja, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil, ou você que está na Europa, ou você que está no outro continente, no continente asiático, bom dia para você, bom dia para você, que está acordando agora, já domingo aí, no continente asiático, já está vendo o futebol subatogrossense, o campeonato subatogrossense, onde jogam as equipes do comercial, que está de vermelho, e a equipe de Rio Verde, aliás, eu não sei se eu contei a história para você, há alguns anos, eu vim cobrir aqui o jogo do Operário, Itaverópolis, aí, uma repórter de um canal de televisão, chegou o Laércio, alô Laércio, um abraço para você, amigo Laércio, o Laércio era técnico da equipe do Operário, mas uma falta ali favorece a equipe de Rio Verde, o comercial, sei lá, está se perdendo, a falta foi bem ali, no meio da rua, no chamado futebol antigo, né, e outra falta perigosíssima, para a equipe de Rio Verde, que o goleiro Aldo, já está junto ao seu posto esquerdo, orientando a formação de uma rádio humana, o Vandone, comercial, sei lá, cara, está, sei lá, diminuiu o ritmo, é uma observação disso, muito bem colocado, o time do comercial, está jogando no ritmo de treino, parece que não está levando a sério o jogo, o comercial precisa vencer o jogo, e vencer de forma satisfatória, até por respeito à sua torcida. Bateu, pegou firme Aldo, e aliás, e também, além desse detalhe, Vandone, eu acho que, uma vitória expressiva aqui, contra o Rio Verde, eu acredito que, ia, enaltecer, ia fortalecer mais o grupo, ia deixar o grupo mais otimista, nessa reta final, para poder pegar a Serk, porque se ele entrasse, com esse futebol de segunda, contra a Serk, a Serk vai ficar no banho-maria, dependendo do resultado de amanhã, está certo? A Serk vai ficar no banho-maria, vai ficar cozinhando o galo, e vai levar o jogo para o empate. É, e o comercial precisa torcer, realmente, para o MSA de ganhar do Chapadão, porque não adianta nada, ele ganhar hoje aqui, e o Chapadão vencer o jogo amanhã, o comercial continua fora. Alá chegando o comercial, bala com o Memé, recebeu dentro da grande área, o Memé, dominou a bola, saiu da área, o Memé, saiu jogando aqui com o jogador Amaral, o ala esquerdo do comercial, deu o venho para o Memé, o Memé saiu para o lado errado, saiu para o lado errado, e perdeu, e com isso, deu contra-ataque para a equipe, do Rio Verde, fazendo o carnaval ali, o Claudinho, já está no campo de ataque, da equipe de Rio Verde, Claudinho do Memé voltando para o Azul, o Azul deixando lá no meio, para a Vieira, voltando para o Azul, tudo isso no campo de ataque da equipe de Rio Verde, o Azul pisou na bola, o Azul, o Azul pisou na bola, retornou o comercial, retornou o comercial, a bola está com o jogador Amaral, mas foi feita a falta nele, e o árbitro Gilson, viu e apontou a irregularidade, não estou gostando nada do comercial, essa que é a minha realidade, Valdonel. O time do comercial, eu não sei Gilson, o que está faltando, parece que está faltando dar uma sacudida, dizer, esse jogo é decisivo, nós precisamos ganhar, precisamos convencer, precisamos realmente partir para cima, porque esse time do Rio Verde, é um time muito ingênuo, muito infantil, comercial se forçar, a barra pode sair daqui, até com a goleada, mas até agora, parece que o comercial não está, afim de jogar não, afim de treinar só. Essa, essa era a ideia, que eu apresentei aqui, antes de começar a partida, que o comercial, devia ganhar esse jogo, por goleada, porque o comercial, é infinitamente superior, em todos os sentidos, futebolisticamente falando, que a equipe de Rio Verde, inclusive na folha de pagamento, justamente, justamente, ah, o que é isso, o que é isso, vamos lá comercial, vamos lá comercial, tem que vencer, e aliás, como estávamos dizendo, uma vitória maiúscula, que maiúscula que eu digo, é com um bom número de gols, vai fortalecer até o elenco, e vai criar, otimismo para chegar a outra fase, olha o comercial chegando, olha o comercial chegando, vai fazer o cruzamento, ai meu Deus do céu, retoma o comercial, até prender, passou pelo Jean Carlos, já afastou dali, o jogadeiro que é, o baiano, olha o comercial, bola com o Amaral, entrou na área Amaral, pode ser agora, o Amaral chutou, fácil para o goleiro, e que segura firme, sem rebote, 1 a 0 para o comercial, é a Via Moreira, amigo internauta, muito obrigado pela sua audiência, e você vê Gilson, a posição tática, o posicionamento tático, desse jogador, Jean Carlos, quando o time do comercial, vai para frente, ele se coloca, no miolo da área, o Jean Carlos, é um jogador, hoje aqui, é fundamental, no time do comercial, naquele jogo passado, contra o time do Sene, que houve aquela alteração, foi exatamente, na alteração, do Amarildo, mal feita, com a retirada, do Jean Carlos, foi que o comercial, se perdeu em campo, e não houve, pelo menos de contusão, porque o jogador, Jean Carlos, está inteiro hoje, realmente, a gente não sabe, o que se passa, nos bastidores comerciales, isso que é verdade, olha o Rio Verde, vai ficar ali, com o jogador, Caizan Pierre, mandou para frente, Caizan Pierre, a bola vai ficar, lá no meio, para o jogador, Jean Carlos Verão, buscando lá, para o jogador, Aguiar, entrou na área, Aguiar, entrou na área, cruzou, aaaah, mais uma vez, vai afastar, a defensiva, da equipe de Rio Verde, que segue perdendo, por 1 a 0, mas já, foi uma coisa, bem, internauta, já estou começando a gostar, da equipe de Rio Verde, e vou torcer pelo Rio Verde, fora de brincadeira, se bem que não posso fazer isso, eu tenho que ser imparcial, mas, a, 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 a forma bizonha, como o comercial está jogando, a infantilidade, o medo, o respeito, pelo Rio Verde, a falta de imposição, do comercial, que precisa da vitória, já está, olha lá, agora, bate o arreleço, com duas bolas em campo, olha o comercial comigo, está tudo passivo, o comercial, me ajuda, me ajuda, me ajuda, com 26 minutos, duas bolas em campo, olha só, o time do comercial, está jogando de forma muito lenta, parece que está em campo, é lenta aqui, realmente, você fez a expressão, os outros fizeram certa, está muito lento o comercial, olha o Aguiar, olha o comercial, já marcou a falta ali, ficou o jogador comercialino, caído no gramado, parece-me que é o Memé, acho que é o Memé, é o Memé mesmo, olha lá, o Rio Verde faz a cena também, 1x0 para o comercial, eu diria que 1x0, as duras penas, fora de brincadeira, viu, as duras penas, olha lá, o Rio Verde está fazendo a cena, tomou cartão amarelo, foi o Ramal, tomou cartão amarelo, o número 5 do comercial, quem, o do Rio Verde, do Rio Verde, do meu cartão amarelo, mas com esse número visível, olha o azul pela equipe do Rio Verde, retomou a equipe do Amaral, ou do comercial com o Amaral, retoma a equipe do Rio Verde, ali, apareceu o jogador, Caizan Pierre, e mandou para fora, 1x0, vence a equipe do comercial, olha o Rio Verde, vai para o jogo, aí para o jogo comercial, a equipe do Rio Verde, apareceu o Caizan Pierre novamente, servindo para a Memeia, tudo isso no campo esquerdo da equipe comercialena, Memeia dribla e vai lá para o meio, atravessa o passe, servindo para o jogador, que é o Jordan, agora já passou a divisão do Ramal, o Jordan, linda bola para o Guiar, pode cortar para dentro, mas aparecer bem ali, o Vieira, e mandou para fora, não quis ser bem de brincadeira, o Vieira, 1x0 para o comercial, lá do outro lado, parece-me que é o Giancarlo, que vai fazer a cobrança, é o Giancarlo, lá do outro lado, vai fazer o levantamento do escanteio, favorece a equipe do comercial, Giancarlo mesmo, é o Giancarlo, o capitão da equipe, Giancarlo, 1x0 para o comercial, correu o Giancarlo, inventou, bola perigosa, ficou fácil para o goleiro William, que segura o firme, sem rebote, saiu jogando manualmente, com o jogador Claudinho, já vai atravessar, a divisão do gramado Claudinho, já atravessou, servindo aqui, para o jogador, Birubiro, ainda Birubiro, tem dois a marcar, retorna a equipe do comercial, mas a bola vai ficar de graça, para o jogador, do revero, que ganhou, o arremesso manual, porque a bola tocou por último, no jogador, cabalho do comercial, A Supretec tem duas lojas, para melhor servir, se você está pensando, em trocar os móveis do seu escritório, montar uma sala de informática, ou tudo e suprimentos, procure a Supretec, uma loja fica na rua, 13 de maio, 856, e a outra na Força Pena, esquina com a rua Barbosa, o telefone é 3313-9500, Supretec, Galeria dos Esportes, tem tudo para todos os artigos esportivos, que vai deixar com certeza, a sua delegação, a sua equipe, muito bem informada, aliás, eu tenho certeza, que esse uniforme, do time de Rio Verde, não foi confeccionado, na galeria dos Esportes, porque se fosse feito lá, os números, das camisas, seriam visíveis, e não como estão agora, viu, isso que é galvez, a galeria está localizada, na rua 7 de setembro, 654, telefone 3384-2210, Prefeitura Municipal de Campo Grande, dias melhores, é a gente quem faz, Associação Comercial, do Estral de Campo Grande, vem aí, com mais um curso, ó, chegando o Ribeiro, com o perigo, bateu, segura firme, jogou o goleiro, todo, quase, quase, que o jogador Jonathan, empata a partida, o Amarildo, está estático, aqui na área técnica, olha lá, está estático, olha lá, eu sinceramente, não entendo, hoje é o mais barato de futebol, olha lá, o Amarildo, vai sentar lá agora, ele limpa o rosto, com o agasalho dele, com o colete, não está satisfeito, com o time, Gilson e o time do Rio Verde, está começando a gostar do jogo, olha o Robinho com a bola, olha o Robinho, vai passar por aqui, olha o Robinho, entrou lá, olha o Robinho, chutou, fraco, 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 segurou o goleiro, saiu jogando, só dá Rio Verde, eu me queimei, me desculpe aí, amigo torcedor, você que mora, amigo Terlata, que mora em Rio Verde, eu me queimei redondamente, realmente ainda vale aquela premissa, futebol realmente continua sendo 11 contra 11, ainda mais quando pega o time como comercial, que não quer nada. Gilson, e a gente tentou, junto com os nossos colegas de imprensa aqui, saber o número do jogador do Rio Verde, que levou o cartão, ninguém da imprensa consegue visualizar a numeração do time do Rio Verde, ninguém sabe. Agora, o Valdeleu, eu estou aqui pensando comigo, revendo aqui as nossas anotações, o Maracajú enfrentou o Rio Verde, não é o Maracajú, Maracajú fez 5 a 1 no Rio Verde, 5, será que o comercial é inferior, com todo o respeito pelo Maracajú, eu quando falo, quando enfoco o comercial, amigo Eternalda, é pelo seguinte motivo, porque o comercial vive, dentro das dividas proporções, o regime de profissionalismo mesmo, é come, bebe, dorme, treina, tá certo? Olha lá, entrou na equipe do Rio Verde, vai ficar, vai empatar, estava impedido, apontou aqui o impedimento, o assistente, Antônio, Antônio, apontou, não, o Antônio Luiz Lugo, apontou o impedimento, do ataque do Rio Verde. Gilson, esse impedimento foi mal marcado, porque a bola foi atrasada, pelo jogador do comercial, não lançada pelo time do Rio Verde. Justamente, isso que eu ia falar com você, foi um toque careta ali, parece-me que foi do Andrezão, e estava lá o jogador do Rio Verde, e lá, o assistente, Antônio Luiz Lugo, embarcou, embarcou o impedimento, de forma ilegal e incorreta, concordo com você, plenamente. E esse erro prejudicou o time do Rio Verde, porque o jogador estava sozinho, tinha a chance real de marcar o gol, hein. O comercial segue vencendo, paz, me você, me internauta, as duras penas, pelo placar de um tento a zero só. Um tento a zero, o gol este foi marcado, aos 12 minutos, dessa etapa, portanto, da etapa inicial. Vamos aproveitar, Gilson, e mandar um grande abraço, a esse pessoal, que está na nossa audiência aí, tem muita gente da prefeitura, acompanhando o campeonato, sul-mato-grossense. Quero mandar um abraço, para o meu amigo, Carlos Chimenez, para o Rui, da Semadur, para o nosso amigo, Jhonilo, João Fahed, Arthur Clézio, o Fahed, o Jhonilo, o Grilo, o Grilo, também o pessoal lá do Otávio Pécor, o Celso, o Ricardo, o Ailton, que é torcedor, e ex-jogador do comercial, um grande abraço a todos vocês. Está certo, portanto, está aí a sessão de abraço, e eu também aproveito, para mandar um abraço, lá para o interior de São Paulo, onde estão a Fernandinha, a Rosângela, a Denda, Rosângela, a Denda, e a Fernandinha, que estão acompanhando, o futebol sul-mato-grossense, e prestigiando, nos dando, a satisfação, de tê-las na audiência, como internata, Davi Amorela, muito obrigado. e também na Belo Horizonte, meu filho, o Fabinho, que é seu fã, condicional também, faz ótimos comentários, seu respeito. Um abraço, Fabinho, e a toda a turma aí, de Belo Horizonte, hein? Olha o comercial, que não consegue se achar em campo, vê-se já de forma injusta, eu diria, já vê-se, o ir para cá, já não faz justiça, o comercial segue vencendo, por 1 a 0, mas quem sai para o jogo, quem está gostando do jogo, é a equipe do Viver, que põe o comercial na roda, toca a bola para lá, toca a bola com muita maestria, talvez aquilo que eu tinha dito no programa, ao longo da semana, talvez serviu de estímulo, para os jogadores, da equipe do Rio Verde, eu não sei se eles vão ter, chegando com perigo, ali vai ser o goleiro alto, segura o filme, sem rebote. Agora só fica aqui, a incógnita, quanto ao aproveitamento físico, do jogador do time do Rio Verde, para o segundo tempo, não é, Valdir? Se ele vai ter mesmo fôlego, para o segundo tempo? Exatamente, porque o campo é muito grande aqui, o campo oficial, tamanho oficial, 110 metros de comprimento, e provavelmente o time do Rio Verde, realmente possa sentir isso, talvez, surgiu comentários, durante a semana, que pudesse haver, gratificações, para esses times, nós estamos na fase final, do campeonato, dessa primeira, primeira fase, primeira fase, e talvez o time do SEG, tenha dado, oferecido alguma vantagem, para o time do Rio Verde jogar, porque, olha, é impressionante, nós estamos vendo aqui, no Morenão, na casa do comercial, quem está jogando bola, é o time do Rio Verde, justamente, mas saiu, vai ficando, opa, opa, bola perigosa, demorou para o Senhor Aldo, patinou um pouco ali, segurou o fio, agora, eu também vejo, observa lá, a apatia do Marido, olha lá, já, o Marido tem que, tem que esticular mais, tem que brigar mais, já retomou a equipe, devolver, vai ficar aqui, bem aqui com o jogador, Robinho, recolheu o Robinho pela esquerda, deslocado lá, da ala direita, fazendo papel, de ponteiro esquerdo, caiu a falta Robinho, uma falta ali, que leva, eu diria, se ela for bem cobrada, se ela for bem batida, como queira você, a vida internauta, leva perigo para o goleiro, William, da equipe do Rio Verde, ali na bola, está se preparando, Memé, né, Memé, um a zero para o comercial, chance de gol, para o comercial, nesse primeiro tempo ainda, um homem para guardecer o canto direito, do goleiro William, e Memé na bola, E o Jean-Carlo está lá na área, como centroavante, hein? Vamos ver, autorizado o árbitro Gilson, levantou, Memé, está o impedimento, o impedimento do Aguiar, o impedimento se deslocou antes, mesmo assim, cabeceou de forma errónea, não levaria nenhum perigo para o goleiro William. Impedimento bem marcado, o jogador Aguiar, se adiantou da zaga do time do Rio Verde, e acabou proporcionando um impedimento, bem marcado pelo Bandeirinha. Está aí, tentando sem pôr o jogo, a equipe do Rio Verde, mas se atrapalhou por lá, o lateral esquerdo Anderson, e com isso ganhou o tiro de retorno, o tiro, arrebense manual, para a equipe do comercial. Estamos vivendo agora, exatamente, 36 minutos do primeiro tempo, chegar no comercial com perigo, pode ser agora, a bola vai ficar bem aqui na direita, com o Rubinho, do melhor Rubinho já saiu da área, voltando para Amaral, Amaral servindo ali para Memé, Memé experimentou, o calibrou, bateu, segurou firme o goleiro, o William. 36 minutos, e o placar segue ainda, 1 a 0 para o comercial, gol esse, marcado por Gê e Carlos, quando eram decorridos, dois minutos dessa etapa, e falta lá, falta meio feia ali, do jogador Aguiar, porque o Diego, buscava o fundo, ele fez a falta, que a bola não tinha passado, se o árbitro, se o Xará quiser mostrar cartão, pode mostrar, porque a falta, ele caminhava em direção ao gol, mas optou apenas de marcar a falta, e gesticular ali, para poder fazer a contagem, dos passos regulamentares, para a formação da barragem, é a Via Moreira, amigo Ternalta, muito obrigado pela sua audiência, do lado de lá, prepara-se, parece que daqui é o Claudinho, levantou, aparece ali, o Caio Zempriaro, desfaz a trama do governo, ficando com o Jean, Carlos, desconei bem o lance aqui, para o Aguiar, caído aqui o Aguiar, vai servir ali, para o Amara, opa, foi empurrado, se quiser marcar, marcou, marcou, eu cantei no lance, a jogada, foi visivelmente, empurrado, eu acho que é o jogador, Amaral, que estava dentro da grande área, e o zagueiro, da equipe do Rio Verde, do Bobeira, do Bobeira, parece-me que o Vieira, que ele foi nitidamente, com as duas mãos, com os dois braços, empurrou, o jogador, da equipe, do Comercial, pênalti marcado, pelo árbitro Gilson, e na bola, na bola, Jean Carlos, Jean Carlos, para fazer a cobrança, um a zero, para a equipe do Comercial, estamos vivendo aí, 39 minutos, do primeiro tempo, um a zero, para o Comercial, expectativa aqui, no Moreno, foi o Amaral, que foi empurrado, número seis, correu o Jean Carlos, atenção, expectativa, bateu o gol, 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 do Comercial, Jean Carlos, batendo o pênalti, forte, no canto alto, o goleiro, o Willian, foi na bola ainda, mas nada pode fazer, portanto, Jean Carlos, aos 39 minutos, marcou, o segundo gol, do Comercial, o segundo gol, dentro dessa partida, contra a equipe, do Rio Verde, Valdinei, Valdinei, o que você tem que dizer agora? Gilson, como nós falávamos, se o time do Comercial, apertar um pouquinho mais, pode definir o jogo, inclusive no primeiro tempo, esse jogador Jean Carlos, é um jogador de muito talento, bateu o pênalti, com muita perfeição, a meia altura, sem chance alguma, para o goleiro. Tá, e portanto, acredito agora, que com esse 2 a 0, já 40 minutos, o Comercial, ganhe fôlego, e vá para o intervalo, e quando voltar, volta de forma mais, dominadora, de forma mais massacrante, de forma assim, para poder, com aquele ímpeto, com aquele, com aquele, de um time que quer realmente classificar para a segunda fase, porque até agora, não justificou de forma nenhuma, a sua pretensão, de ser um dos candidatos, para a segunda fase, do futebol sul-mato-grossense, eu repito, se bem que é um papo para o Claudinei, mas vou, 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 vou falar primeiro que ele, o Comercial está apático na partida, 1 a 0, para o Comercial, que vai para o ataque, recebeu ali, o jogador, que é Amaral, deixando com o Giancarlo, voltando para o Ramalho, abrindo para o Varlan, de frente para o gol, abriu lá, direito para o Jordan, já saiu da zona perigosa, o time comercial, agora sim, agora voltando para o Ramalho, bem aqui perto do grande ciclo, o Ramalho vai atravessar, atravessou totalmente, deixando para Caio Zampieri, Caio abrindo aqui para a Beme, que vem buscar o jogo do Ané, pode servir, já servei para o Ramalho, Ramalho vai virar lá na direita, não, o sistema defensivo para o jogador, que é Andrezão, apareceu o Giancarlo, lançou ali o da bola, mas apareceu bem ali, o jogador do Baiano, desfaz a trama da equipe do Comercial, segue vencendo por 2 a 0, foi falta ao infavorável, a equipe do Rio Verde, de que tentava sair para o contra-ataque. Gilson, o time do Rio Verde, é um time muito ingênuo, na marcação, na área, na defesa, o time do Comercial, se forçar um pouquinho mais a barra, com certeza pode sair, até com um resultado mais elástico, ainda no primeiro tempo. O time do Comercial precisa, na verdade, é colocar as bolas mais em profundidade, na área, porque todas as bolas alçadas, na área do time do Rio Verde, o Comercial leva a perigo. aliás, os próprios números, mostram, o quanto que a equipe de Rio Verde, é ingênua, aliás, como, pegou uma foto ali, o Rio Verde, até agora, ele tem 3 pontos, ganhos, ele perdeu 9 partidas, empatou 1, e já sofreu, com esses 2 gols aqui, ele já sofreu, 36 gols no campeonato, então, por esse jogo, você vê, você, amigo que ela está a ver, pode avaliar, o quanto que é ingênuo, o time do Rio Verde, ele está com um saldo negativo, de 29 gols, nesse momento. Já pensou? O Comercial, que não sabe se aproveitar, não é? Esse jogo, para o Comercial, tem que ser um jogo, no mínimo, de 4 a 0, no mínimo, porque, o time do Rio Verde, realmente, seu sistema defensivo, é muito falho, se o Comercial, forçar mais a barra, esse jogador, Jean Carlos, é um jogador decisivo, e, tem, evidentemente, a participação maior, do centroavante, do jogador, Aguiar. Na bola, Jean Carlos, para fazer a cobrança da falta, que favorece o Comercial. Abateu muito mal, Jean Carlos, muito mal, muito mal, 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 Jean Carlos, é assim não, Jean Carlos, você foi de bom maior que o senhor, Jean Carlos. Lembrando para você, que a super... Com dois gols marcados, o que ele pensou, será? É, queria fazer o terceiro, né? Queria fazer o terceiro, vou se consagrar, vou se consagrar. Eu faço o três, se consagro. Eu faço o três, se consagro. A gente entra, você amigo internauta, que a Supri Tech, tem duas lojas, para melhor servir. Uma fica na rua, 3 de Maio, 856, e a outra, na rua, Rua Barbosa, confiência e pena. Lá você encontra tudo, para escritório, para informática, e também, de suprimento. Supri Tech, telefone é 3313-9500. Galeria dos Esportes, deixa a sua delegação, deixa a sua equipe, realmente, muito bem vestida. Vai tomar cartão amarelo ali, parece-me que é o Caio, se sair o cartão amarelo, vai ser para o Caio. Não, 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 está pedindo a bola, o Chará, até eu perdi ali, o Chará Gilson, Já, não foi só do papo, não teve cartão para ninguém. Galeria dos Esportes, está localizada na rua, 7 de setembro, 654, telefone 3384-2210. Chegando aqui, o comercial, lindo lançamento para o Memé, vai receber aqui, pela esquerda o Memé, levantou a cabeça, aí o Memé, vai ser agora, cruzou o Memé, buscando lá na grande era, para o jogador Aguiar, cabeçou totalmente, desequilibrado, 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 a bola foi para fora. Já estamos aí, com 42 minutos, da etapa inicial. 44 minutos, 44 minutos, Prefeitura de Campo Grande, dias melhores, é a gente que faz. E como o jogo não teve paralisação, Gilson, provavelmente não deve ter acréscimos. Está certo, o comercial está vencendo por 2 a 0, mas sinceramente, sinceramente, a mim, eu como, você que é comentarista, contato a você, fazer os comentários, mas eu, não gostei um pouco do, do, do que vindo comercial, nesse número, ah, mas está vencendo, concordo com você, mas venceu, mas nunca venceu, não foi aquele futebol, é, envolvente, aquele futebol dinâmico, aquele futebol agudo, aquele futebol, que vai para vertical, foi assim, é, eu não vi isso no comercial, e diante disso, eu sinceramente, nesse momento, é, eu já fico até pensando, se o comercial, é, ser classificado, se a classificação dele, será justa, nessa turno do campeonato, pelo que estou vendo aqui, aliás, nós já tínhamos falado isso, no jogo contra o Mersa Ad, né, que o comercial, é, é um time que não impõe respeito, não vou dizer aí. É, exatamente, o time do comercial, Gilson, é interessante a gente ver, eles, o time do comercial, tem alguns jogadores de talento, mas parece que os jogadores, eles não entram com aquela definição de jogada, o time do comercial hoje, pelo menos, está muito apático, apesar de estar ganhando de 2 a 0, como você bem disse, é um resultado que não convence, vence de 2 a 0, mas não joga de forma brilhante. Não joga, quando nesse momento, o árbitro, Gilson, Gonçalves, dos Santos, encerra o primeiro tempo, com a vitória parcial, pelo placar de 2 a 0, do comercial, diante da equipe de Rio Verde, os 2 gols foram marcados, pelo jogador Jean Carlos, que, de certa forma, esses 2 gols, deram uma tranquilidade, para o time comercial, mas isso é pátano, vende nem. Lembrei para você, meu internauta, que a Suprotec, tem 2 lojas para melhor servi-lo, uma na 13 de maio, e a outra na Força Pena, com a rua Rua Barbosa, Galeria dos Esportes, na 7 de setembro, 254, Prefeitura Municipal do Campo Grande, dias melhores, é a gente que faz.